René Júnior aparece, pode até arriscar pra bater, chegou a marcação, tentou o Galhardo, foi pro chão, o pênalti! Marcou o pênalti, o árbitro Renato Canadinho! E o cartão amarelo, veja aí o René Júnior levanta a cabeça, enfia pro Galhardo. O Galhardo domina, é o Márcio Pitty, quem tá ali no lance. O Pacaibu, captou o árbitro, Neymar, vai pra cobrança, perna direita! Gol! Neymar! O primeiro gol de 2013 do time santista Neymar, cobrado o pênalti no canto direito alto do goleiro Matheus. Diminuiu a velocidade, depois da perna direita, a meia altura é sempre mais difícil, arriscou o canto, ainda acertou o Matheus. Mas a cobrança perfeita do Neymar, sai na frente o Santos, fazendo 1 a 0 no Pacaibu. É o Galhardo ali, fazendo giro na movimentação, Montijo, abertura pro Galhardo, chegou o cruzamento, desvio! Gol! Gol do Santos! Galhardo cruzou, a bola tocou. No zagueiro do Barueri, o Michael ali tirou da jogada o Matheus. Os jogadores do Santos vão cumprimentar o Galhardo. Veja aí na jogada do Montijo, Montijo fez abertura, condição legal do Galhardo, cruzamento, desvio, tirando da jogada o goleiro Matheus. A arbitragem deve dar o gol aí para o Galhardo. O Santos faz 2 a 0 no Pacaibu. É a troca de passes na tabela pelo lado direito, o Bilbo fecha pelo meio, cruzamento para ele, dominou no peito, apareceu também, olha o chance! Gol! Gol do Santos! O Bilbo dominou, apareceu o Patito, o Rodrigues, o Mirales fechou pelo meio, o Santos amplia. Na primeira jogada de área, toda jogada aí para você, começou lá pelo lado direito. No cruzamento o Bilbo apareceu, dominou, o Patito Rodrigues fez o cruzamento, o Mirales, livre na pequena área, amplia para o Santos. E mesmo com a equipe considerada reserva, o Santos consegue articular ali uma boa jogada, feliz, deve estar o Muricy. Patito Rodrigues brigando e levou vantagem. E aí coloca a velocidade, lançamento para o Bilbo, o corpo, escorou na marcação, pode bater na perna esquerda! No melhor estilo Bilbo, agradece o torcedor, com toda a saúde no corpo, escorou a marcação, bateu na perna esquerda, cruzado. O chute rasteiro, agradece o chute, o chute rasteiro, agradece o grito do torcedor do Pacaembu. Amplia o Santos! Veja aí toda a jogada, complicação na saída do Barueri, apertou a marcação, o Santos pelo meio. O Patito Rodrigues colocou velocidade, lançamento para o Bilbo, o sul corpo escorou e bateu na perna esquerda, o quarto gol, o Santista! E aí, jogado, o Santos já aproveitou para ensaiar essa pressão de saída de bola, que deu o resultado...